Neste vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o Destaque de Junho, pra você começar o Julho aí com o pé na frente para fazer os seus investimentos, avaliar aí a sua conta e até mesmo mudar as suas formações, né? Ah, eu tô querendo mudar a minha formação, quais são as melhores opções do Meta hoje? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Naive Sangue Seiya Awakening Lembrando que o que eu vou apresentar aqui é referente à minha experiência de gameplay, né? Lembrando que eu jogo no Diamante e Imortal e também pelo que eu vejo de replays Quando eu procuro, quando lança CR novo, personagem novo, eu dou uma conferida lá nos top play e verifico o que eles estão utilizando de formação, ok? Lá no lendário E obviamente os servidores mais novos vão ter uma excrepança bem maior devido que a limitação de personagem, né? Então tem essas alterações conforme o servidor também Então vou falar mais sobre o meu servidor Então pra começar com o pé direito, não podemos esquecer da Sasha, né? A Sasha realmente ela veio pra ficar por uns meses pelo menos, tá certo? A Sasha ela fez bastante mudança no Meta trazendo novas comps, novos combos, novas estratégias Graças a Sasha nós vimos a acessão novamente do Aphrodite Dependendo da comp que você está utilizando, né? Uma comp que não causa um grande dano de OTK no Aphrodite Ele vai incomodar bastante, principalmente com a acessão do Yoga Dourado também Estamos vendo muito mais Yoga Dourado Eu ainda vejo que os jogadores ainda não estão utilizando o potencial máximo do Yoga Dourado O Yoga Dourado não combo apenas com a Sasha, tá? Ele tem outros combos também, principalmente com o Chumvino Eu não encontrei ninguém utilizando o combo com o Chumvino O Chumvino eu vou falar mais adiante também Outro detalhe também é que o combinho da Sasha fez o Albafka ficar muito, muito mais monstros no Meta atual, cara O Albafka já é um personagem assim, do Aptir e com o combinho da Sasha Com o Yoga Dourado, tá assim, excelente, você nerfa demais o dano do inimigo E, cara, só, só, e se você tem esses personagens, cara, usa, usa, testa que vai ser sucesso, tá? Eu falo pra vocês que o meu combo de Aphrodite não foi um wow assim, né? Lógico que deu uma melhorada, mas ficou abaixo da minha expectativa Mas do Albafka ficou bem acima da minha expectativa Outro que fortaleceu bastante, que já é forte, é Artemis Com a ascensão da Sasha, trouxe mais combos ainda com a Artemis Uma Artemis um pouco mais não explosiva, né? Porque a Sasha vai estar ocupando o lugar de um atacante Mas com uma estratégia bem peculiar e um pouquinho mais defensiva Já que a Sasha também oferece aí a defesa da imortalidade E também a redução de dano com reflexão do time Dependendo do time do inimigo, cara, fica fantástico também Além de deixar uma comp de tapinha mais versátil, né? Já que você combina também o Albafka, por exemplo, no tapinha Então você deixa um pouco ofensivo pra colocar ataques base Que tenham uma variedade maior de estratégia, como a formação de gelo Falando aqui em formação de gelo também Cara, a formação de gelo tá excelente ainda no meta Não caiu, nem subiu, tá top Na verdade, deu até uma fortalecida Graças à vinda da Sasha Que está com os combinhos, né? De ataque básico Então o Dual Camus pode congelar Sendo atacado, né? Ou forçado a serem atacados com Yoga Dourado Tá bem da hora mesmo Gostaria só de dar um abre aspas aqui, né? Na minha conta O meu Chumvino, ele falta uma peça O meu Ayakus até hoje falta uma peça E o meu Faraó falta uma peça Eu ainda não tive a oportunidade de jogar com esses personagens Creio que muitos jogadores também não têm eles despertados Mas é fato, o Ayakus, ele deu uma melhorada Ele tá aparecendo muito mais Ele apareceu aí no PvP 4x4, né? Foi uma excelente ascensão aí no PvP melee E cara, o Ayakus, eu vejo ele mais do que um Minus Ou seja, com a ascensão do Ayakus Com a ascensão de novos personagens Sem a queda de outro personagem O Minus, ele deu uma leve queda Eu não sei se é porque ainda Muitos jogadores não têm um Ayakus E só tem um Minus como opção Mas é fato O Ayakus tá aparecendo, pelo menos na minha experiência Muito mais do que o Minus Não anulando a exclusividade do Minus também Porque o Ayakus vira mais com o Chumvino O Minus não precisa de Chumvino O Minus tem aí o controle mais dano Que é até interessante Tem o combi de violência diária Mas o Ayakus tá aparecendo muito mais Obviamente no time de Sasha Ele tá aparecendo menos Porque combina, né? Chumvino com Sasha Menos que tenha um Yoga Dourado no time Da Sasha Mas o Chumvino tá aparecendo muito mais Que até mesmo o Borboletão Tá aparecendo mais também O Borboletão O Borboletão que é Munia Cruz do Yoga Dourado O Borboletão que é Cauter Da formação de gelo O problema do Borboletão é que ele não usa ataque base Então a maioria dos personagens que utilizam ataque base Graças a Sasha e Artemis Teve uma sessão bem interessante Aí o Borboletão não combina com essas duas metas E por isso ele não é visto tanto assim Mas em compis que não utilizam tanto Sasha e Artemis Ele aparece mais Que até mesmo tivemos queda da June E isso é muito bom pro Borboletão Que a June incomoda bastante o Borboletão Então cara, o Borboletão tá bem viável Com a sessão do Chumvino Então você coloca o Chumvino O Hayakus e o Borboletão Cara, já tem aí um controle E uma proteção contra alguns metas Muito favorável também Outro que teve uma sessão, né E obviamente tá pegando o lugar do Tanatos Finalmente Sukiô Pra muitos não, né Porque é frustrante Quando o Sukiô dá sua skill 2 Elimina o seu time inteiro Ou vira o jogo Mas sim, o Sukiô ficou mais forte Porque o ataque básico do Sukiô É um ataque básico muito mais interessante Que do Tanatão E até mesmo O ataque básico do Tanatão Só quem upa é mais peitinha É mais baleia, né Porque é interessante sim O ataque básico dele Ele aumenta aí sua barrinha Em 15 pontos Mas se o Tanatos é flop Tipo o meu Tá com o level 1 Level 2 Tipo Não faz muita diferença O ataque básico do Tanatos E aí o Sukiô Vira uma opção Muito mais favorável Porque até mesmo Artemis com o Sukiô Rebeta muito mais Do que o Tanatos Então o Tanatos Tem aquela vantagem ainda De ser aquele DPS Tanker Que tem uma sobrevivência Acima do normal Para um DPS Mas o Sukiô Tem uma ofensiva Maior do que a do Tanatos Beleza? Então o Sukiô Te lindo Tanto para fortalecer a Sasha Então atacou o Sukiô Ele dá o ataque A Sasha vai dar o ataque base dela E o Sukiô vai dar o ataque lá Com o dano Potencializando o dano Do ataque básico Da Sasha Também Beleza? Outro detalhe também A Atena Que também é disparado Top Tier Teve aí uma ascensão Graças ao Sukiô Já que ela consegue executar O Sukiô Oportunamente E graças A Sasha também Graças ao Misoporta Menos da Sasha A Atena consegue executar Quem a Sasha Dá a imortalidade Então Isso aí É um plus a mais De utilizar a Atena No método atual Já que a Sasha Está bem presente Beleza? E como já citei Tivemos aí A queda da June Por mais personagens defensivos Por mais personagens Que não combina com ela Por exemplo A Sasha não combina Tanto com a June O Sukiô Não combina Tanto com a June Na verdade Não combina quase nada Então Acaba que a June Deu uma queda no meta Favorecendo Personagens de álbum único Subirem Então Além do borboletão Que eu já disse Aqui pra vocês Além do Sukiô Que vai se beneficiar Com a ausência da June Também pra facilitar Dar um hit kill Dar um ataque em área dele Também temos aí Uma leve ascensão Do Alône Que já era um personagem Bem top Né? Então Ele está Muito mais fácil Pra executar A galera Com o seu julgamento Então Outro DPS Essa aí Que está Bem mais favorável No meta Com a queda Da June Devido que As compis Surgiram mais compis Meta Sem June Do que Novas compis Meta Com June Entendeu? Não que a June Seja ruim Mas as novas compis Não trouxeram a June Fazendo com que ela Seja menos utilizada Beleza? Mas as compis da June Ainda são bem favoráveis Compis com cura E Hypnos Ele porque tem que combar Ele porque tem que combar O Orfeu Com o nosso Dooku Divino Então já são dois personagens Que não vão atacar Normalmente Os compis De Orfeu Não utilizam Muitos ataques E acaba que Isso enfraquece A Sasha Também de ativar Seus pontos meridiano Isso aí É bem interessante E é isso Eu acho que alguns jogadores Que Estão banindo a Sasha Não estão jogando Com a Sasha Ou então Estão enfrentando Mais Sasha É uma comp Até interessante Do Orfeu Mais doco Que tem Uma quantidade De dano Relativamente forte E que também Às vezes Consegue quebrar A comp De Artemis No que ele melhorou Ou piorou É a mesma comp Mas eu acho Pelo menos Eu estou enfrentando Mais E vocês Do mesmo passado Para cá Estão enfrentando Mais Orfeu Ou está a mesma bosta Então Agora vou falar Um pouquinho De especulações Para o próximo meta E também vou falar Sobre os intocáveis Rapidinho Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Que seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza Então Comandante Pandora Não precisa comentar Continua quebrada Tanatos ainda Continua top Obafka Ainda continua Muito bom Em qualquer time A Obafka Está excelente A Saori Também está Intocável Juntamente com O Hypnos Tiro Divino E o Touro Divino Também estão Excelentes Eu não acho Que eles Subiram Ou desceram E continuaram Ainda top Tier Sem alterações Esses personagens Realmente Eles são Um investimento Absurdo Como todos os personagens Que eu disse Isso aqui O que Eu fiquei Desapontado É com o Cardia O Cardia Ele sofreu o Buff Dele Mas Ninguém quis usar Coitado Quando eu fiz Os vídeos do Cardia Comenta sobre ele Um jogador O outro fala Eu estou mitando Bastante Com o meu Cardia Mas eu não encontrei No mês inteiro Praticamente Cardia Teve o último vídeo Que eu falei Olha Me desafiaram com o Cardia E tal Foi a única vez Que eu enfrentei o Cardia Foi na semana Que ele sofreu o Buff Alguns jogadores Testando ele E depois Nunca mais Vi o Cardia Expectativa Que o Defteros Possa trazer O Cardia Para o Metro Eu tenho essa expectativa Talvez Semana que vem Possamos ver Nas duas próximas semanas Possamos ver Alguns textos Com o Cardia E vamos ver Se ele realmente Vai aparecer No Jamiel Se ele não aparecer No Jamiel É porque realmente O Cardia Ainda É só For fun Outro detalhe Aqui também De expectativa É que o Defteros Vai se tornar Um personagem Bem da hora Mas Eu acho Que ele vai ficar Mais ou menos No posicionamento Do Orfeu Isso mesmo Então se hoje Você acha o Orfeu Da hora Talvez você vai achar O Defteros Da hora Se hoje você acha O Orfeu Rui Difícil de utilizar Talvez você vai achar Também o Defteros Com a mesma vibe Tá Ele tem mais ou menos Um pouquinho da gameplay O Defteros Ele vai ter A vantagem Da outra dimensão Mas ele gasta Mais um de energia Para se tornar DPS Coisa que o Orfeu Não vai ter outra dimensão Mas tem um de energia A mais Para você usar Com outros personagens A minha expectativa Do Defteros Vai ser mais ou menos Ele manter A tia do Orfeu Ele seria um tier 2 O Orfeu Para você Defteros Posso ser um tier 2 Orfeu é um tier 3 Ele possa ser um tier 3 Também Então um pouquinho De expectativas a mais Referente ao Defteros Para vocês Obviamente Vamos conferir As suas gameplays Quando ele for lançado Quando eu testar Ele também Tudo 3 Vou testar Tudo 3 não Estaque base A gente não upa 1 3 3 3 Na minha conta secundária E também Testando ele Que eu provavelmente Devo deixar ali 1 5 4 5 Na minha conta Principal Beleza E detalhe também É Se você ainda Está em dúvida Sobre a Pandora Sobre o Defteros Não sabe Quem que vale a pena Investir Gostaria de mais Informações sobre eles Eu fiz o vídeo No comparativo E é esse vídeo Que vocês estão vendo Na tela Sobre Quem vale mais a pena Quem tem mais estratégia Para oferecer Para sua conta Defteros Ou a Comandante Lost Canvas A Pandora Lost Canvas Cara É assim Muito Tópicos Apresentando aí O que cada um Tem de potencial Até caso você não tenha visto Lá poderá mostrar Algumas dicas adicionais Para vocês Referente ao Defteros Que deve chegar aí Nos próximos dias E a Pandora Que vai chegar aí Nas próximas semanas Mês que vem Para ser mais exato Olha que delícia Veio a última peça Do Shun Aqui no momento Que eu estou gravando O vídeo Que eu havia esquecido De falar Que Referente a expectativa Minha Do Shun Divino E do Farol O Shun Divino O que que acontece Como ele é um personagem Ainda novo Temos esse problema De vir as duas últimas peças Muito difícil Não dá para ter Um parâmetro Ainda dele De como ele vai Se comportar no meta As minhas expectativas São altas Para ele No caso Ele vai aparecer No meta Logicamente Não tanto Igual um Shun Divino Por exemplo Mas eu acredito Que o Shun Divino Vai aparecer bem mais Principalmente Para a galera Que gosta de jogar Com o Milo Divino Ou outros personagens Mais papéis Pode aparecer aí O Shun Divino No PVP Com certeza Cara Semana que vem Segunda-feira Live do Shun Divino Aqui no canal E também Referente ao Farol O Farol Ele acabou de entrar Lá na Poeira Divino Então tem muitos jogadores Que não tem ele E para pegar A última peça Igual eu Não está querendo gastar Com Poeira Divina Guardando aí Para o próximo OSX Que vai chegar daqui Dois meses também Então no caso O Farol Eu tenho uma boa expectativa Que ele vai se tornar Um personagem top E provavelmente A gente vai ver ele Várias vezes aí No Jamião Então vamos lá Eu acho que Metade dos jogadores Pelo menos Jamião Vai utilizar o Farol Eu não estou vendo Muito dele ainda No PVP Eu não enfrentei Nenhuma bandinha CR Até o momento No Imortal Por exemplo Mas eu acredito Que ele vai entrar Em ascensão Aos poucos Com as peças dele Aparecendo Principalmente Quando chegar Os segredos De Pamy Tendo aí O Farol Para escolher A sua peça Então esses foram Os destaques do mês Dos personagens Que eu vi Que sofrendo Algumas alterações De mais Sendo mais utilizados Ou que caíram Um pouquinho mais No meta atual Comenta aí O que você achou Desse tipo de vídeo Eu posso fazer Esse tipo de vídeo Mensalmente O que vocês gostariam Que eu trouxesse A mais também Nesse tipo de vídeo Beleza? Seu comentário Possa ser uma inspiração Para a criação Do próximo vídeo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E bom fim de semana Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON